Fala pessoal, beleza com vocês? Então vamos lá então, a primeira edição do R News aí, cobertura aí do conflito aí, Israel, Líbano, Hezbollah, né? Começou a guerra, ou talvez a gente pode chamar de pré-guerra, ou enfim, começaram os conflitos, tá? O Hezbollah já fez o primeiro ataque, Israel já respondeu, quer dizer, jogou alguns morteiros já contra uma base do IDF no norte aqui de Israel, na fronteira, o IDF já deu alguns tiros de auxiliaria, mas vou atualizar isso tudo já já. E aí pessoal, voltando então, atualizando vocês rapidinho aqui, vou mostrar para vocês algumas matérias aqui, e lembrando, fica ligado aqui no canal hoje o dia todo, porque eu posso voltar a qualquer momento, tá? Começou a guerra, entre aspas, beleza? Ainda não pode dizer que é uma guerra, tá? Mas já começou o conflito, já, entre Israel e Líbano, Israel e Hezbollah. Desde 2006, não tinha nenhum problema entre os dois, mas agora, depois daquela história dos drones, o Hezbollah prometeu que ia retaliar, e agora começou a retaliação. E, bom, vamos ver o que está falando das matérias aqui, eu só queria pedir para você, como sempre, esses dias eu estou pedindo assim, nessa cobertura mais do que nunca, deixa like, comenta, compartilha, com o máximo que você puder, com todo mundo, com canais também, se você puder compartilhar, canais grandes, tá? Vamos tentar atingir um público aí, para a gente mostrar Israel aqui. Eu ainda não fui para lugar nenhum, porque está sendo lá na fronteira, e não dá nem para ir lá, porque, tipo assim, não dá para chegar 4 quilômetros, é o máximo que vai chegar até 4 quilômetros antes desse problema todo, então nem adianta. Se der alguma coisa por aqui, a gente vai para fora, tá? Se der algum ataque de mísseis pesados, essa coisa toda, por enquanto, está restrito na fronteira, começou, vamos dizer, o conflito ou a guerra, não sei, vamos ver como vai desenrolar isso, mas impressionante como é que o Netanyahu conseguiu, e como eu previ isso há dois meses, e ninguém pode negar, e está aí, ó, dia 1º de setembro, como eu previ, setembro, enfim, vamos nessa. Mísseis anti-tanque disparados do Líbano, na base da IDF. Mísseis anti-tanque disparados do Líbano, na base da IDF. Veículos hits confirmados. Israel devolveu o fogo, tá? Israel devolve o fogo, atingindo fontes de lançamento e outros alvos no sul do Líbano. Hezbollah assume a responsabilidade pelo ataque, afirma que destruiu o Jipe, causando baixas. Afumado, bom, isso aqui tá. O grupo terrorista Hezbollah disparou vários mísseis anti-tanque em uma base do exército, em veículos militares no norte de Israel, no domingo à tarde. Agora, pouquinho, tá? Disseram as forças de defesa de Israel, acrescentando que mais informações serão divulgadas em breve. Então, não fica ligado aqui no canal. Eu vou atualizando vocês aí durante o dia e o tempo todo, e já sabe, 10 horas da noite é certo que eu volto, mas durante esse tempo pode ser que eu volte também. Os militares disseram que vários mísseis atingiram seus alvos, provocando ataques israelenses retaliatórios. O Hezbollah, apoiado pelo Irã, assumiu a responsabilidade pelos ataques com mísseis, afirmando em comunicado que seus combatentes destruíram um veículo militar israelense na estrada de quartel Avivim, no norte de Israel, e que feriram o que estava nele. Visou o veículo blindado de transporte pessoal. Vamos para a próxima aqui. Mísseis disparados do Líbano da base israelense. Hezbollah diz que o veículo militar israelense foi destruído. Então, o exército libaneiro diz que Israel bombardeou o território sul do Líbano, e o Hezbollah alega que os israelenses foram mortos. O incidente ocorre depois que Nazareth ameaçou atacar. Então, vários mísseis antitank foram disparados, mais ou menos que nem outra matéria, disparados do Líbano neste domingo, em uma base militar israelense e veículos militares no norte de Israel, disse o exército israelense, acrescentando que alguns alvos foram atingidos. A TV lá do Líbano disse que o Hezbollah tem destruído o veículo militar israelense perto da fronteira e que a greve, ou seja, que o ataque matou e feriu quem estava dentro. Não sei. Mais tarde eu vou atualizar isso aí tudo, tá gente? Vamos lá. Por enquanto está no começo a coisa aí. O Hezbollah dispara mísseis antitank em Israel. Abrigos antibombas são abertos aqui no norte, tá? Segundo o relatório, vários projéteis foram disparados, causando incêndio no lado libanês, mas sem ferimentos. Então, mesma coisa de novo, vários mísseis antitank foram disparados, babababá, bababá. Tá tudo isso aí que você já viu. Vamos para mais uma aqui, ó. Israel lança projetos de artilharia com tanques ou buzeiros lá na fronteira, em terra disputada na fronteira com o Líbano. A EDF confirma que suas atividades provocaram incêndios perto da área disputada de Monde Dove. E o exército libanês diz que drone israelense também lançou bombas incendiárias nas proximidades. Os militares israelenses dispararam projéteis de artilharia contra uma porção disputada de terras na fronteira libanesa no domingo. Intenções e meio acrescentes, papapapá, papapá. Então, a Força de Defesa de Israel confirmaram a realização de atividades no norte de Israel que provocou um incêndio perto da fronteira, mas se recusa a comentar sobre a natureza dessas ações. É isso, tá? Então, daqui a pouco eu volto atualizando mais e vamos ficar ligado. Ah, e só um detalhe, um detalhezinho aqui, ó. Ministros daqui de Israel, o Netanyahu falou pra que todo mundo cala a boca. Então, ministros ordenados evitar dar entrevistas. Os ministros do gabinete foram ordenados a não dar entrevistas à mídia sobre confronto na fronteira entre Israel e Hezbollah, segundo relatos. A diretiva do gabinete do primeiro-ministro vem logo após o ministro do Likud Galan falar à rádio do exército e dizer que não tem conhecimento de baixas israelenses. Enfim, é isso. Começou a guerra, vamos dizer assim, tá? E vamos ficar ligado. Vamos ficar ligado que, pra ver como que vai desenrolar e como que vai sim, sim, intensificar essa história, sim ou não. Tá? Vamos ficar ligado. Mas, eu previ e acertei e ninguém pode negar. Tá aí, o primeiro de setembro começou, então, um conflito Israel-Díbanon. Ah, é isso, gente. É, like, compartilha, comenta, se inscreve e fica ligado aqui no canal. Dez horas da noite eu volto atualizando tudo ou a qualquer momento eu vou voltar atualizando qualquer situação que for mudando. Tá? É, aqui não tocou sirene onde eu moro. Eu moro aqui no norte, em Raifa, aqui em Raifa não tocou sirene. O problema está restrito na fronteira, tá? Então, são as fronteiras que tem guerra. Tanto é que eles atacaram bem lá no nortão mesmo, de Israel, lá na fronteira. E Israel atacou bem no sulzão, no Líbano, ali. Então, a trocação está por ali. Vamos ver se isso vai se expandir. Em 2006 também começou mais ou menos e virou a guerra de 34 dias. Então, vamos ficar ligado. Tá? E a cobertura é aqui, no Realidade Relance. Like no vídeo, forte abraço. Até a próxima noite. Eu volto a qualquer momento. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.